Aqui pessoal, já chegamos, já trouxeram também o cardápio, a Oriana acordou, está aqui. Diz, acordei ou me acordaram? Agora vamos escolher, enquanto isso vou filmar também, para vocês verem aqui o cardápio. Vou conferir aqui para vocês poderem ver, está aqui tem drinks, está aqui o nome como eu falei para vocês, Sabor Brasil. Lembrando aí pessoal do Sabor Brasil. Da próxima vez vocês vão ter que ir para cá para eu filmar, porque vão aparecer muitas pessoas aqui, aqui é parte de cerveja. E não só vão ser pessoas, é assim como se da próxima que eu quiser vir para cá, eu posso entrar no seu ouvido e ver cardápio. Aqui está sendo muito top, é minha nova experiência, porque passou mais de um ano que eu estava no Brasil, algumas coisas mudaram, outras não. Tem muitas coisas que eu estou gostando, tem várias coisas também do Brasil, que eu já estou sentindo falta, desde o primeiro momento na verdade. Mas antes disso, quero dar um recado para quem quer aproveitar a vida, eliminar o estresse e tanto de sofrimento que o nosso trabalho nos traz. É uma forma de ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, coisa essa que todos nós gostamos. Porém, muitas das vezes isso custa nos caro mesmo, nosso cansaço físico, mental, estresse, para no final do mês ganhar somente centavos. Falo isso porque eu já passei por isso e é razão pela qual estou trazendo a solução para todos que se encontram nessa situação. Vocês vão ganhar dinheiro sem muito esforço e também, claro, de forma prazerosa. Para isso, vamos precisar do jogo Aviator, que fica numa plataforma que é legalmente licenciada de nome 4Rap. Alguns amigos meus, familiares, já tem inscritos do canal, já tem vindo a ganhar dinheiro lá. Isso mostra que, de fato, é muito confiável. Vou deixar todos os links aqui embaixo e você vai ganhar um bônus incrível que você não verá em nenhum lugar. Clicando esses links aqui, fica até no final para você entender. A ideia do jogo é bem simples, você faz uma aposta e o avião começa a decolar. E nisso, quanto mais o avião voa, mais dinheiro você ganha. Mas tem que clicar também para retirar antes do avião cair, porque senão você deixa de ganhar. Mas agora chega de falar, deixa eu mostrar para vocês como funciona na prática. Primeiro, vou fazer um investimento de R$190, agora vamos. O avião já começou a decolar, quanto mais o avião não conseguir retirar, vocês viram aí? Para recuperar, vou fazer de novo, agora R$390, está começando, está decolando, está decolando. Eu faço sempre isso, aumento para ganhar e recuperar todo o meu dinheiro. Está decolando, está decolando. Acho que aí, já vou retirar, hein? Já vou retirar em breve. Aê! R$639,00 que eu ganhei em questão de pouco tempo só. Nem estou em casa, estou no restaurante agora com minha família. Aproxime aqui para o pessoal se vê. Estamos nos divertindo, graças a já, 4Habit. É uma plataforma muito boa, o jogo aviador. É um jogo muito bom. Agora, até vou dar também a minha esposa para fazer um jogo. Vamos ver como é que ela vai se sair. Está preparada? Estou preparada. Ela já conhece, não é novidade para ti? Vou apostar R$490,00. Está voando, está voando. Está voando. Lembrando que quanto mais voa alto, o dinheiro aumenta. Exato, mais você ganha. Isso. Vamos ver. Deixa mais um pouco, deixa mais um pouco para ver como vai sair. E se eu perder, vou ficar muito triste. Eu juro que vou. Vou clicar agora. Clica, clica. R$759,00. R$759,00. Vocês viram como é muito simples. É muito divertido de jogar. Exato, estamos aqui passeando no restaurante. Saímos para comer e aproveitando, fazer renda extra. Já não vamos tirar dinheiro do nosso bolso. É só retirar daí. E a gente vai pagar. Exatamente. E é muito fácil de fazer a retirada. É muito simples mesmo. Vou retirar aqui meus R$1.398,00. Está aqui, vocês podem ver. Vou colocar também print. Já transferi para minha conta bancária. Em questão de pouco tempo, já vai chegar. Falei para vocês que é muito rápido. Está aqui, já chegou. De novo, vou colocar outro print aqui para vocês verem. Então, se você também quiser ganhar um bom dinheiro, clique no link que está na descrição. Olha, Adela também quer. Clique no link que está na descrição. E no primeiro comentário fixado, que vocês não vão se arrepender. Tem bônus de até 700%. Deixa eu explicar para vocês entenderem. No primeiro depósito, vocês ganham 200% de bônus. No segundo, 120% de bônus. Já no terceiro, 180% de bônus. Para quem pensa que já acabou, no quarto depósito, você vai voltar a ganhar 200% de bônus. A Oriana está aqui querendo falar para vocês que esse é um bônus incrível. Vocês não verão em nenhum lugar. Por isso, eu não quero que só eu ganhe. Quero que vocês, meus inscritos, pessoas que só vão assistir esse vídeo, comecem a ganhar também. Link está na descrição. No primeiro comentário fixado, inscreva-se e ganhe, assim como nós. Aqui tem aqui cervejas, mas essa não é nossa parte. Aqui tem já aguardente brasileiro. Brasileira, né? Aguardente brasileira. Mas o que é do Brasil? Podemos ver. Ah, vi esse smirnoff. Estava pensando que é estropanoff. Alguém manda, assim, continuação de bebida. Aqui tem drink. Está aqui a famosa caipirinha brasileira. Bebida típica do Brasil, feita com fruta da estação. Gelo, açúcar e com... Exato. Cachaça, 400. 400 são mais ou menos 40 reais. 35, né? Reais. Smirnoff, também 400, absoluto, também 400. Aqui tem coquetói, coquetéi. 400 são 40 reais. 35, mais ou menos. Isso, 300 para o Brasil. Sim, exato. Tem a pina colada. Eu acho que vinho brasileiro. Pina. Pina? Hum. Gim, tônica. Tem diversas coisas aqui. Aqui tem parte de vinho. Ah. E... Exatamente. Esse aqui é parte de... Esse é só de bebidas. Esse cardápio aqui que eu mostrei pra vocês é só de bebidas. Tem mais esse outro aqui, que é de jane. Vão ter os pratos. Vamos ver aqui se tem alguma coisa do Brasil. Aqui vim algumas coisas que representam muito, como por exemplo, caipirinha. Caipirinha, eu sei que brasileiros adoram. E tem o Guaraná, hein? O Guaraná não prestei atenção, mas sem dúvida tem, sai aqui. Ah, Guaraná sim, não. O Guaraná sim, não tem. Agora sai aqui para o primeiro sanduíche. Aqui entradas de piquisco. Vamos ver. Tem, exato como no Brasil, camarão, ángel, carne de sol, mandeoga. Carne de sol. O que mais tem que tem no Brasil? Passarinho. Sim, tango a passarinho, filé com fritas, mixe mineiro, uau. Tem até pão de queijo. Tanto. Aqui tem até pão de queijo aqui. É de fato sabor Brasil mesmo. Aqui, cadê a parte de pão de queijo que nós vamos falar? Esse. Aqui. Pão de queijo. 35 reais. Exato. Tanto. Tanto. E 400 reais. Pão de queijo. Será que é só um? Não sei, acho que vem vários. Sim, sem dúvida. Se for 40 reais, cinco. Um, 40 reais. Olha, já que aqui em Moçambique não tem pão de queijo, é bem normal deles fazer um preço mais alto. Já no Brasil, eu vejo que muitos dizem que vendem a embalagem. Aureana, sim. Que vendem a embalagem com vários pão de queijo. Que você só chega em casa e assa. Isso, e era de 16 reais. A embalagem de 16 a 20 reais. Agora, se for isso, não pode ser só um pão de queijo ou cinco pães de queijo por 35 reais. Sim, não tem. Por 40. Porque são 450 medicais. Aqui, entradas de petiscos. Aqui, massas. Peixes e frutos do mar. Aqui, os preços, acho que estão em reais também. Carnes vermelhas, tem carne de sol, tem filé mignon parmegiana, até tem também parmegiana, estrogonofe de filé mignon. Tem muita comida mineira aqui, né? Tem a comida grátis. Tem a comida grátis. Sim. Não, 55. Tem frango inteiro. Vamos ver. 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 Será que serve? Dois tisores? Vamos. Essa picanha grátis. Essa picanha grátis. Essa aqui. A batata de maionese. Ou feijão, às vezes. Isso. Vai trocar porque agora o clima não está nada bom. Está chovendo bastante. E a temperatura para ela não está nada bom, já faz muito frio. A gente aguenta. Ela que nem tem como falar que está sentindo frio. Mas ela já estava com minhas, só a gente vai colocar a calça nela. Ela tem boro e manga longa e moletom na camisola, né, amor? E a janela. Quem é um bebê? Isso já. Quem é um bebê? Isso já. Quem é um bebê que está agotando? Quem é um bebê que está agotando? O blusa de frio. O blusa de frio. Eita. 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 Vai. Vai. Vai, torre. Vai. Vai, porra. Vai, barra. Vem se avan. Eita. Eu moro. Tiana. Vamos, pula a кр ringélia. Tiana. Amor. Eita. Abrea! Aureana? Abrea! Você está analizando. Gente, ela não sabe o que vai acontecer, ela está parando já faz alguns dias. Para lá, vamos? Para. A gente vai fazer um pouco de espelho. Nós escolhemos picanha, infelizmente disseram que a picanha acabou Não sei como, mas também pode acontecer, não está muito cheio hoje, não sei se é por causa de pandemia e tal Geralmente esses lugares aqui em Moçambique não são lotados como no Brasil Fora que hoje é meio de semana, apesar de que tem alguns lugares no Brasil mesmo sendo no meio de semana Costuma estar bem movimentado Então aqui tem a metade de frango que nós acabamos trocando Acabamos levando metade de frango E um frango também, baby chicken E umas batatinhas aqui Já que não vimos a picanha, então não vai ser hoje que vai mandar saudades do Brasil Mas em contrapartida levamos guaraná Vocês sabem que nós paramos de tomar refrigerante Reduzimos frequência nem quase 100% Aqui a vista, gente, muito lindo Gostei do sabor Brasil Como vocês podem ver, é muito aceso De dia muito lindo, de noite também muito lindo por conta das luzes Deixa aqui dentro muito iluminado E o espaço é muito grande Durou o bebê dele Deixa eu ir para comer E aqui tem relva Relva também Tem a piscina Aqui acho que é a parte de criança Porque não é muito, muito fundo Eu com medo de escorregar Aqui tem a cadeira E lá para trás Tem essa barreira aqui, né? Mas lá para trás Tem outros sítios também Onde fazem Acho que é um salão de festas Ou alguma coisa Aqui É o lado dos bebezinhos E aqui é o lado das pessoas mais grandes Como vocês podem ver Que é um pouco mais funda Aqui não Aqui sim E tem isso aqui Que é para proteger das chuvas Mas como hoje Por ser meio de semana Está vazio mesmo Está muito vazio Muito, bastante Aí é o banheiro E aqui tem várias cadeiras E tem a escada da piscina também Para descer Entra Aqui é onde toma um banho Chama-se Meu Deus Aqui é onde toma um banho Para depois entrar aqui Durou Depois vai traduzir Como é que se chama aqui É lavar E aí estão as regras Que crianças somente acompanhadas Usam de piscina somente com traje Apropriado para banho Use o banheiro Não permitido comer ou beber Não jogue lixo E tal E essas coisas Estão as regras Daqui de dentro E aqui dentro É proibido Entrar com bebidas de fora Comidas e bebidas de fora Como vocês podem ver Acho que Colocaram aquele produto de água Aqui porque está com um cheiro Muito forte E tem as plantas E tem a relva E o lugar é muito grande Tem a cozinha Eles proibem muito Aqui em Moçambique Proibem de gravar muitas coisas Eles não gostam É por isso que a gente grava Às vezes tem que apagar Porque pediram para apagar Ou às vezes procuram Mas como vocês podem ver Tem muitas cadeiras Relva Do rosário Comida Tem lugares para quando chover E tal Como neste exato momento Está chovescando agora E eu estou mostrando no meu corpo Que não está aparecendo nenhuma água E durou Pediu-me para tirar foto Cada foto 50 metros de caixa Nossa paparazzi Bom, aqui tem um refri Hum, com limão Gostei Guaraná com limão Tem batatas fritas Frango assado Isso é o acessório Que sempre tem nos restaurantes Isso aqui é prempire No Brasil é pimenta Pimenta Pimenta, muito pimenta Muito quente Tem a salada E os pratos E o guaraná com limão E ela ainda não sabe chovar Olhando para nada Pensando em tudo E o guaraná com limão E a almeida Veja que nós estamos comendo E a almeida E a almeida E a almeida E a almeida E o vira E a almeida E o baraná com limão E o baraná com limão E a almeida E a almeida E a almeida E agora a gente vai comer, olhem, à vista da piscina, comida, jantar romântico. Romântico? Romântico. Estou acostumada? Você sabe que eu estou acostumada. Romântico. Já estamos comendo aqui, havia esquecido de filmar o frango, já está com uma falta faltando. E aí trocou de ângulo para ficar bonito o frango. Mentira. O ângulo é esse aí. Ah, pensei que já tivesse comido aí. Não. E aí ainda está novinho em folha. Isso não está muito delicioso. Guaraná aqui há quanto tempo? Sim, depois de muito tempo sem tomar Guaraná. Tomando agora está com aquele sabor mesmo de Quito. Até a música do Sabor Brasil é uma música brasileira. Esse não sei se é Luan Santana, né? Sim. Dessa vida eu vou estar. Aqui. Aqui a recepção. Para que dá acesso à área externa. Tá bem, valeu. Aqui. Mas é outra parte aqui. Na recepção, sim. Mas nós estamos a dar. Exato. E aqui é a parte de fora. Aqui a gente já está fora. Exato. E aqui está aberto open. Open. Obrigado for habit. Por patrocular este vídeo e ter papo com nossas contas. Mais uma vez aparecendo aqui. Dessa vez no final do vídeo. Para dizer muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Obrigado a todos mesmo do fundo do coração. E quero que vocês não fiquem tristes pelo final do nosso relacionamento. Até porque nós os dois não ficamos então. Quero que isso também não possa afetar a vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com saúde.